Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal Central dos Videntes. Já peço que você que é novo por aqui, se inscreva no botãozinho vermelho e deixe seu like. Pessoal, eu vou trazer para vocês previsões do vidente Rodrigo Tudor. Ele mandou um áudio exclusivo para mim e nesse áudio eu revelo algumas coisas relacionadas ao coronavírus, relacionadas à cura, entre outras coisas. Peço que vocês ouçam inteiro, que é muito importante para o canal continuar crescendo e para vocês se informarem de tudo e podem rodar. Olá meus amigos do canal, quebra de rotina, muita luz e paz, aqui é o Rodrigo Tudor. Hoje, dia 8 de junho, segunda-feira, venho trazer essa informação inédita para vocês. Primeiro, eu quero convidar vocês para se inscreverem no meu canal, Rodrigo Tudor. Basta jogar Rodrigo Tudor lá no YouTube, se inscrevam lá e no mês de julho teremos grandes surpresas, novidades, aparições e eu vou fazer um sorteio lá de algo muito legal para vocês, mas tem que se inscrever lá no meu canal, Rodrigo Tudor. Bom, gente, o tema ainda é o coronavírus. Vocês lembram que eu já tinha dito desde março que eu estou falando que essa vacina vai chegar, né? E muita gente diz, não, claro que vai ter uma vacina. Concordo, mas eu previ para vocês em março, tá? Que essa vacina já estava sendo desenvolvida e informei para vocês que em maio, tá? Tudo, vocês podem pesquisar no Google, tem diversas fontes. Que em maio teríamos a chave, né, dessa vacina. Muitos acharam que em maio a vacina chegaria. Gente, eu não seria ignorante de achar que a vacina chegaria em dois meses. Pelo amor de Deus, tem amigos médicos no país e no mundo todo, as quais eu atendo e falaram Rodrigo, é um ano e meio. Bom, mas eu afirmei que em maio teríamos uma resposta. Dessa forma, tivemos a descoberta dos anticorpos efetivamente em maio e os anúncios da vacina. No momento, a gente vê aí que a vacina de Oxford, né, já está encaminhando. Eu já previ que ela vem até outubro, mas, como eu disse para vocês, isso seria uma grande corrida. Quando chegasse uma, chegariam mais cinco vacinas. Então, as pessoas estão se precipitando, estão falando que a vacina vem de cá, vem de lá. Gente, teremos surpresas. E a vacina da China está chegando. Toma quem quiser, né. Mas, como vidente, eu estou falando para vocês. Vem a de Oxford, vem, né, vem a da Inglaterra. Vem a dos Estados Unidos, vem. E vem a da China. Quando vocês menos esperarem, vai ter o anúncio que eu vi desde o início dessa pandemia, o anúncio oficial de Pequim, que traz as respostas da vacina. Então, eu vi duas potências, reitero a previsão, duas potências brigando por essa vacina, mas, quando menos esperarmos, a China sai na frente. A China tem a chave desse mistério. Isso é o que as entidades espirituais falam. Não sou astrólogo, não sou numerólogo e não gosto de previsões baseadas em números, em signos. Não gosto pessoalmente, porque quem conhece o meu trabalho sabe que com 17 anos de idade eu comecei a fazer previsões. E quem me mostra o futuro são os guias, são os espíritos. E neles eu creio, porque eles me mostram as informações e eu vou passando essas informações para vocês. Então, quer dizer, não há uma data de número para falar para vocês, mas eu vejo a notícia que vai chegar da vacina. A gente vai ter essa vacina e não demora, tá? Deve chegar até outubro de 2020. Mas eu reitero para vocês que, em maio, a gente teve a descoberta dos antígenos, dos anticorpos. Inúmeras coisas aconteceram em maio e, mais, seguramente, foi a chave da vacina que está sendo produzida. Então, mais uma vez, as minhas entidades espirituais acertaram e vamos ter o desenvolvimento da vacina. Com relação ao número de mortes, esse número, ele tende a cair, tá? A partir de julho, o mês 7 traz essa queda, tá? E eu faço previsões que, em agosto, a gente já está bem melhor, a gente já está caminhando para a normalidade. Obviamente, mantendo todos os cuidados necessários, uso da máscara, desinfecção das mãos. Isso é muito importante, porque esse vírus, ele tende a perder a força. E eu não compactuo com a ideia que alguns cientistas estão falando que isso pode, que esse vírus vai ficar com a gente. Vai ficar nada. Na força de Deus, ele vai perder a força, tá? Ele vai cair. Esse vírus vai cair. E nós teremos boas notícias. Obviamente, com a chegada da vacina, a questão da imunização vai melhorar muito. Vamos ter milhões e bilhões de pessoas imunizadas. Mas eu também faço previsões que vamos vencer esse vírus. Ele vai perder a força aqui no Brasil. Agora, muitos me perguntam se vão ter mais vírus, vão ter mais doenças. Não. Não. Não teremos. Até porque eu parto do princípio que essa porcaria desse vírus foi criado. Por isso, ele não foi previsto, tá? Eu tenho visto um debate muito grande de videntes, astrólogos. Gente, uma coisa é você antever algo que está escrito. Um terremoto, um maremoto, uma queda de avião, um atentado terrorista, ok. Tá? Isso aí são coisas que estão escritas. Mas um vírus criado e lançado para derrubar o mundo, isso aí não está escrito. Em lugar nenhum, tá? Então, esse debate do não estar escrito é importante, é válido. Agora, não cabe a mim aqui a polemizar, falar que foi proposital ou não proposital. O que eu vejo nas minhas previsões é que esse vírus saiu de um laboratório. Agora, se foi um erro lá deles ou o que quer que seja problema deles, eu não tenho nada com isso. Né? A nível de previsões que eu falo. Agora, é uma coisa que não foi Deus, não foi a natureza, não foi Jesus Cristo que colocou isso entre nós, ok. Então, isso não foi, não estava no nosso script, não estava no nosso cronograma astral. Entende, gente? Mas, a gente traz boas notícias e após isso, nós sairemos mais fortalecidos. O mundo passou por uma fase de introspecção, passou por uma fase de pensar, de ver o que é bom, de ver o que não é. Então, efetivamente, a gente evoluiu, por mais que difícil seja entender isso, né, gente? A gente evoluiu, a gente está num processo evolutivo e fechamos o 2020 com isso resolvido. Teremos um 2020 maravilhoso no qual tudo que não aconteceu no 20 de bom, a gente vai ter para o 21. Então, a gente teve um ano, está tendo um ano, né, meio que de apagão espiritual, mas o 2021, ele traz as respostas positivas. Não tem mais catástrofe, não tem mais vías, fiquem tranquilos, tudo é baboseira, é pânico, que estão falando aí para perturbar, para ganhar audiência. Não vejo mais doenças. Isso aí vai ser controlado e, né, e lá na frente, lá para 2021, daqui um ano, vai estar todo mundo imunizado. Essa vacina vai estar disponível em todos os laboratórios, entendeu? A gente vai estar vivendo um outro quadro. Mas, lá na frente, guardem essa previsão que ela é única e exclusiva e estou falando antes, né, porque vocês cobram muito, então vocês guardam essa informação. Lá na frente, quando tiverem a certeza que esse vírus foi criado, ah, mas aí vai ser um grande problema que o mundo vai enfrentar. Aí nós teremos um problema de guerra. Nós teremos grandes problemas lá na frente. Mas, ao menos, serão problemas que poderemos nos defender. O vírus não, o vírus é um inimigo invisível. Agora, os outros problemas que teremos, poderemos nos defender. Ok, gente? Então, eu desejo, assim, luz, paz, coisas boas, muita fé, muita força, muito carinho. E que esse mês de junho seja iluminado. Um beijo a todos vocês. Bom, meus amigos, eu estou muito curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já deixa o seu like, inscreva-se aqui na Central e eu vejo você, que está aí do outro lado, em um próximo vídeo.